Vem comigo ver qual o melhor leite em pó pro seu brigadeiro colorido. Eu sempre usava o leitinho como confeito dos meus brigadeiros coloridos, mas a fórmula dele mudou e agora o resultado não tá mais ficando tão bonito quanto antes. Eu não consigo mais tirar o excesso do leite em pó e realçar bastante a cor do meu brigadeiro colorido. Aqui você pode ver como mesmo passando na peneira, o brigadeiro ainda fica com muito excesso de leite em pó. Então eu resolvi testar outras marcas e uma das que mais me agradou foi o Italac. A textura dele é super fininha e quando eu passo na peneira, rapidinho a cor do brigadeiro colorido já realça. Então eu sigo usando o leite em pó na minha receita de brigadeiro, mas pra confeitar eu tô usando o Italac. Aqui você pode ver com bastante clareza a diferença. Aqui eu usei o Ninho e aqui eu usei o Italac. Olha só como ficou diferente um do outro. Mas não precisa se preocupar porque essa troca não vai afetar o sabor nem a textura do seu brigadeiro. Esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado do vídeo.